Música Fala ai meus fuzmafuzinhas, aqui quem fala é o Inês, bem vindos a mais um vídeo de escolha da sorte Aquela série onde temos 3 caminhos, sendo um deles, um caminho do azar, um caminho da sorte e um caminho mais ou menos Entendeu, franguinho? Sim Desculpa, quer dizer, corninho E o seguinte, a gente tá chegando em véspera de natal já, corninho Então escolha da sorte já tá em... a gente tá meio cedo, né? Tá bem cedo Mas eu sou um cara assim, eu gosto de fazer as coisas antes, entendeu? Ah, então amanhã é ano novo pra você, então Amanhã já tô estrando champanhe aqui em casa Enfim, pessoal, pra quem não conhece a série escolha da sorte, eu vou explicar pra vocês O seguinte, eu pego aqui as daqui bloco pra conseguir explicar um pouco melhor A gente tem 3 caminhos, um deles é um caminho mais ou menos, que é uma luck block mais ou menos O outro é um luck block da sorte e o outro é um luck block do azar O nosso objetivo é ganhar primeiro que nosso inimigo Quebrar todos os luck blocks primeiro que ele E é que ele chegar na final primeiro que o outro ganhe o jogo Simplesmente assim, entendeu? Sim Posso escolher aqui, ó? Não vai, escolhe aí, clica aí pra escolher o seu caminho Ai, 3, 2, 1, tum Ué Ué Ué, o que que foi? Cadê os caminhos lá? Não tô entendendo A produção não colocou os caminhos? Não colocou Não, pera aí, ó Pronto, aí, colocaram, ó que legal A produção boa é essa, hein, mano? Posso? Vai, clica aí Tum Você é yellow Ei, eu sou Vermelho Quer trocar? Olha, vermelho do Natal Quer trocar? Eu não gosto de vermelho, eu prefiro amarelo, porque minha skinzinha é meio laranja Não, eu gosto de amarelo Não, não Não, não Ah, eu quero pegar outro, não quero vermelho Sério, vermelho é uma bosta, eu não gosto dessa cor, deixa eu pegar outro Não, vermelho é a cor do Natal, pô Não, mas eu não gosto, véi, de vermelho, mano Deixa eu pegar outro, por favor Fica com ela, não Você pegou, ó Caminha ali já Opa, cadê o azul? Sumiu, cadê o azul? Não tem Cadê o vermelho? Não tá na minha mão, não Opa, começou Cadê o vermelho? Não tem vermelho na minha mão, não Aqui, pô Não é ver, não Deixa eu ver Ô, louco, o item do vermelho é mó da hora Então fica pra você aí, ó Presente Só faltava o meu caminho cedo azar, agora eu ia ficar bem puto Ah, mano, sei lá, é que eu não acho vermelho, eu não gosto de cor vermelho, eu preferia amarelo, mas tudo bem, né Pensa que hoje é Natal, amigão Fica feliz Eu não tô no clima de Natal já, a minha skinzinha, tá vendo? Eu sou o papai, eu sou o papai noel do terror, moleque, ó Ó Deixa eu ver a sua Deixa eu ver a sua skin Não, sem armadura, né, mula Ah, tá Ah, ô louco, eu sou o papai noel, tipo, o papai noel assassino Eu sou, tipo, o papai noel palhaço, tá ligado? Ah, palhaço, papai noel, né É Vai, vamos lá, então, um, dois, três e vai Você já começou, eita Eita, meu caminho Eita, é legal, meu caminho Meu caminho também Ih, será que é coisa? Será que é o quê? Sei lá, não, meu é da sorte, meu tá vindo o maçã do capiroto e tudo Ô, louco, meu veio o diamante, o ouro aqui, rapaz Meu tá vindo tudo, o maçã do capiroto e tal Então, estamos com Até agora, eu acho que até agora os dois é da sorte Ou o neutro Ou o neutro, exato Sei lá, hein Será como que é meu nome? Não, não sei Nem quero saber Jimmy neutro Seu nome é o quê? Jimmy neutro Nossa, que piada bosta, velho Ô, louco Qual, parça, lá em cima? O quê? Você tá lá em cima já, mano? Ah, tô, porque eu vou caminho mais fácil Ih O quê? Ih, virou do azar? Ih, tem uns bichos aqui Tem um arcão aqui Ih Meu Deus do céu Ih, começou a vir azar Ih, rapaz Posso dar um rolê no seu caminho? Tá de brincar Pode tá de... não Ficute não Sem dificulte pra você hoje É o quê? Sem dificulte pra você Vai Vamos jogar sem dificulte? Ah, porque o teu é da sorte, né? Aí é fácil Ah, bacana Aí é fácil jogar sem dificulte Olha lá Morreu Eu tô sem... ah, eu tô sem spawn pontinho Ah, eu tô de brincadeira Não, você dá TP pro corninho, pô Eu tô TP no corninho aqui, né? Ah, minha espada parece uma... uma... como que é o nome daquele bicho? Aquele doce? Ah, morri Morri É aquele... é o que... ah, eu já sei É aquele negocinho, né? É... 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 eu não sei falar em português Eu sei em inglês Que é can de can Em português deve ser... Cana de açúcar Morri Cana de açúcar É tipo uma cana de açúcar isso aqui, véi Isso aqui é pintada Pra mim é isso Ou você já falou em cana de açúcar? Você já comeu cana de açúcar? Não É que? Não? É que aqui no meu canal tem os assuntos mais diversos Você nunca comeu cana de açúcar, não? Como que come cana de açúcar? Caboca mesmo? É, você chupa a cana de açúcar Como assim? É, mano Já vem vindo caldo de cana? Não, eu também, mãe Tipo, você pega a cana de açúcar e chupa a cana de açúcar Não, acho que não Você nunca fez isso? Caraca, só eu que era pobre mesmo Não tinha dinheiro pra comprar a cana de açúcar Cara, eu ficava chupando cana de açúcar? É, não tinha dinheiro pra comprar a cana de açúcar Quando eu era pequeno Ah, não É sério Meu pai não... meu pai, tipo, era... Me traficava ainda Ah, tá Agora ele trafica, né? Brincadeira Não, mas então É que eu não... Geralmente o pessoal é pra feira Aí eu ia pra feira pra comprar frutas, sabe? Minha mãe não comprava essas coisas Ficava comprando pastel, né? Essas coisas, não Ah, que infância... Que infância triste, né? É? Ficou com dor agora, né? Não Pode falar Se for ser eu nunca vou ter, não Hoje em dia eu sou... Só raiva, só Hoje em dia eu sou um capetão Mas antigamente eu era bem... Bem humilde, né? Não, eu sou... Não, humilde eu sempre sou, né, véi Não... Ô, louco, frangão Você tá me desrespeitando já, hein, véi Não, você é humilde Você é bem legal Não, eu sou humilde, mano Eu respondo... Tem muita gente que não responde Nem o pessoal nos comentários Eu respondo todo mundo nos comentários Ah Sou gente boa Gente boa... Não Não, é que eu não sou gente boa com você Porque você é o corininho, né? Tá vendo, né, galera? Tá vendo? Escutando isso aí Guardem bem Tem... Tem coisa no final, né? Pra gente? Como assim? Tipo... Um PVP que a gente pode fazer? A gente poderia fazer, né? O que você acha? Não, acho que não Porque eu vou ganhar Não, a gente pode fazer um PVP no final, pô Pra ficar mais disputado Ai Morri Droga Tomara que eu tenho caminho Vindo azar Beleza Jesus, que isso, mano? Eu tomei duas explosões como? Que isso? Ah, mano Vai se ferrar Eu dei spawn point E o bagulho voltou pra cá Que isso, mano? Tomei duas... Olha lá aqui Tô explodindo mais ainda Você quer morrer, né? Você poderia colocar de dia, hein, fragão Posso voltar... Puxar você pro spawn de novo? Não Sim Não Não Por favor Não, de jeito nenhum Dá TP nem me Vou falar igual você fala Puxa, puxa Por favor Por favor, puxa Mas pode puxar Não, agora eu já tô voando aqui Caramba, mano Jogar sem dificuldades Era uma bosta Você quer tirar, né? Não Eu faço a mutação Não, eu não arrego Ah, eu quero tirar Não, mas eu não quero Eu não arrego Ah, eu lembrei o nome É o quê? Não é Jujuba que se fala? Não, mano Jujuba não tem nada a ver com isso É alguma coisa Não, Jujuba Já assistiu aquele vídeo Que eu fiz de uma tag? Sim Então, dali é Jujuba Que eu fiz Desafio do Sabor Pra quem não sabe Eu fiz um vídeo de tag no meu canal Chamado Desafio do Sabor Você tinha que acertar o sabor Duma Jujuba Que tem sabor esquisito Dali é Jujuba, entendeu? Nossa, eu sei o nome disso Eu já falei várias vezes Mas esqueci, né? É tipo cana-de-açúcar, mano Ah, velho Esqueci o nome Você quer colar? Aqui? Não, não quero Sim Eu vou olhar Ah lá Que que é isso? Me explodiu também? Graças a Deus Obrigado, Jesus Amém Pelo menos meu caminho É das armas e ferros Os outros juntos Cadê você? Tô louco O pichão já tá lá Não sei, eu tô correndo Eu quero ganhar isso aqui, rapaz Eu quero ganhar isso aqui No PVP E na corrida aqui E na corrida aqui Hoje é Natal Não é o dia das crianças Por quê? Tá contando piada? Mas piada não conta no período de abril Não é verdade É que eu sou meio enganado com temas Digo, temas não Com data Ah, data Isso Você é meio retardado mesmo Você tem problema Isso sim Valeu Ô louco Como assim meu caminhão Ferrou Não, não, não Pera aí Sem regaço Sim, sim Sem regaço Sem regaço Parou, sem regaço Eu não sei nem como é que eu vou passar aqui, mano Eu sei Beleza, então Você quer dar regaço? Toma aí Aqui é onde eu jogo os dois Pode jogar Olá Minha armadura Você tá ligado que minha armadura é mais forte que a sua, né? É, não tem problema com isso Tá bom Se eu não tivesse morrido pra Enderfield Pra Enderfield Só que você não pode voar aí, viu? Tá bom, eu não vou voar Eu vou passar de um jeito honesto Você É Que que é o logo você? Que? É Logo você Meu nome não é que que é o É sim Não, mano Não é que que é o nome, né? Patrick, Ne Nogueira Ah, mano Vai se lascar, velho Eu Ah, mas que bosta, mano Que merda de caminho Que raiva Ainda caiu um zumbi Pode, pode 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 dar dificulte zero também Pode fazer tudo, vai Ô, amigão Gosto bastante de você É Não consigo dar dificulte Morri Morri Fiquei meia hora pra dar dificulte O zumbi veio e me matou Amém Isso Por isso que eu gosto de gravar com você Pra você é bem esperto Ah, o zumbi, pô Tem que fazer Ah, tá nevando Beleza, moleque Tá nevando? Tá nevando Sério? Que louco É, bem louco mesmo Caraca, nunca nevou antes No videozinho de escolha da sorte É porque é Natal Na verdade é véspera Nem é véspera ainda É porque eu sou meio louco Como eu gosto de fazer uns negócios assim Ah, tá nevando Olha lá que da hora Gostou? Gostei Nunca vi no Brasil nevar Nem vai ver Nem vou ver mesmo Posso tirar neve? Tá me incomodando um pouquinho Obrigado, Brasil Ainda bem que eu sou esperto Posso, amigão Tirar neve? Não Eu gosto de neve Deixa nevar Nossa senhora, mano Mano, eu tô Dá dificulto zero Dá dificulto zero Dá dificulto zero Dá dificulto zero Pronto, eu dei Eu sou mais rápido que você Olha Você é pilantra Não consegue escrever o caramba Você é pilantra o caramba Que você não consegue escrever Você tá louco? Ah, vai se ferrar, mano Lucky Block quebra na minha cabeça Jesus Cristo amado Aí, foi bom te conhecer, neve Foi muito legal Enquanto a gente ficou junto Mas Tive que retirar O que você tá aprontando? Nada Por que que tá quietinho? Não tem Tá roubando, né, mano? Você só rouba Eu o quê? Só rouba Eu roubo? Morreu Eu roubo Não Você é favorecida Eu falei Ah, tá Eu roubo, né Beleza Ah, mano Olha lá Que bosta, mano Eu até me desconcentrei Que merda Ah, agora tá Bastando o nome do gás Aqui na rua também Olha lá Que merda Chora Chora Oi Que bosta, mano Não acredito nisso, mano Fica tente, não Que merda Ô, frango Oi Tem negócio de tirar nesse pau Não tem, não Tem, tem Mas você falou isso Quando eu completei Meu caminho Não, não Tem negócio de tirar nesse pau, pô Não, pô Já tinha completado meu caminho Tem certeza? Tenho Avisou a luta Eu vou dar um barra aqui Eu vou conseguir chegar mais rápido que você ainda Já cheguei no final Ah, já tinha chegado no final, mano Não vale fazer isso Não vale, sério Eu ganhei Não, não vale isso Fazer o quê? Eu tinha ganhado já Olha o shot Não tem nada aqui Ah, o louco, mano Isso aí é roubo Tá vendo, galera? Depois fala que não rouba Isso aqui é o quê? Roubo Não, eu falei que tem um negócio pra você no spawn Você voltou porque você quis E eu ganhei? Não, você voltou porque você quis Não, eu ganhei Se eu cheguei no final, eu já ganhei É decretado como ganhador, pô E sabe o que tinha pra você no spawn? Nada Nada É, como sempre, né? Você só... Tá vendo, galera? Depois... Sabe o que isso chama? Ser esperto Mas eu já tinha ganhado Não tem problema Já tinha ganhado, já? Já tinha chegado lá no final Certeza? Sim Olha o shot Tudo bem, então É que aqui não apareceu nada no shot Não tá Eu já tinha ganhado mesmo Não, não, tudo bem Já que você diz, eu vou confiar em você Mas agora a gente vai ter que ir aquele PVP Que eu tava comprando Ok Eu posso ganhar de qualquer jeito Tá bom, vamos ver Então você vai ganhar No 3 a gente pode começar? Não, deixa eu só dar uma dormida aqui O quê? Só uma dormida aqui Como assim? Aqui, tô com sono Ai, que maluco do nada Vai no 3? Tá bom, 3 Não, calma Eu falei no 3 Espera Vai 1 2 3 E Valendo Incrível que eu também tenho Que você tem Meu Deus do céu, bicho Que isso? Morreu Agora vem Tá bom Vai ter como O cara tá com o Lucky Pot Morri Falou, galera Falou Ah, o que interessa é que eu ganhei Como sempre, quem ganhou no PVP? Eu Quem ganhou no PVP? Olha lá, mortes Quem matou? Franguinho 3 vezes Tá lá Eu matei, franguinho, corninho 1, 3, 3 vezes Mas sabe qual é o mais engraçado? Que a nossa Lucky Pot era a mesma Sabia? É, mas quem morresse primeiro ia ganhar Porque o outro ia continuar usando a Lucky Block A Lucky Pot A nossa Lucky Pot era a mesma Sim Aí eu morri, perdi o efeito E você continuou E por isso que eu morri Porque eu sou Hack Melhor Isso Você pode ter ganhado no caminho Porque teu caminho era da sorte O meu era do azar Não, o meu não era da sorte O seu era o quê? O meu era neutro Não era da sorte Não, mas o meu era do azar Vinha puxa, vinha tudo Tá, mas o meu era do azar É, mas isso não significa nada E eu quase ganhei Sabe por que eu não ganhei? Sabe por que eu não ganhei no caminho? Você quis roubar e não deu certo Não, não, não Não, não foi isso Sabe por que eu não ganhei no final? Porque você começou a falar que eu tava roubando Eu me desconcentrei Nessa daí Tinha um Creeper Eu deixei o Creeper me explodir Eu tinha aberto uma Lucky Block Uma Lucky Block Vem um Ender Portal Que eu consegui passar E na outra veio um Creeper Aí era um Creeper que eu tinha matado outra vez Aí como você começou a falar que eu tava roubando Eu me desconcentrei E o Creeper me explodiu e eu morri Na última Lucky Block Eu tinha quebrado todas Era só pular e depois ganhar Só isso É, estratégia, né? Não, isso aí não se chama estratégia Isso aí chama desconcentrar o inimigo Mas beleza Acabou que eu ganhei no PvP E você ganhou no caminho Qual será que é o mais importante? Deixa o pessoal decidir isso aí, fechado? Fechou Mas é isso aí, pessoal Até o próximo vídeo De escolha da sorte Espero que vocês tenham gostado Caso tenham gostado Se eu gostei que vai ajudar muito Não esquece de comentar algo Que leu todos os comentários Não me batem Tchau E é isso aí Até o próximo vídeo E lembrando Comente algo Deixa seu like Me ajuda muito Que eu gostei, né? Ah, inscreve no canal também Tchau Pau